Rádio Jornal Pernambuco já recebendo as suas primeiras visitações, as pessoas que podem lá conhecer a Arena. Temos o destaque da preparação da Arena Pernambuco para a Copa das Confederações. As notícias da seleção brasileira, história, curiosidades, gols históricos, gols entre brasileiros e chilenos, duelos históricos ao longo do tempo, tudo isso no nosso programa de Copa do Mundo na Rádio Jornal. Domingo, depois o resumo final, aqui na Rádio de todas as Copas, mais uma edição do Rádio Jornal na Copa. Esperamos vocês!